A Câmara Municipal de Palmas concedeu na noite de sexta-feira o título de cidadão no horário palmenço ao médico pediatra Ayrton Maciozec, ao cirurgião dentista Osnid Camargo e a deputada federal Leandre Dalponte. A proposta foi apresentada pelos vereadores Cristian José Gale, Luiz Otávio Sendeschi e Alberto Thaler, aprovado por unanimidade e sancionado pelo executivo. Após a composição da mesa, com a presença do prefeito Hilário Andrasco e convidados, o presidente do Legislativo deu início à sessão. Em discursos emocionados, os homenageados teceram agradecimentos aos proponentes, familiares e amigos que lotaram o plenário da Câmara. O médico pediatra Ayrton Maciozec destacou a condução do cerimonial e disse que agora é filho de palmas de fato e de direito. O cirurgião dentista Osnid Camargo fez um discurso rápido em forma de agradecimento ao reconhecimento dos vereadores. Leandre Dalponte falou sobre sua convivência com a comunidade palmense, salientando que o compromisso com o município só aumenta de hora em diante. Após a entrega da honraria, as esposas dos homenageados, assim como a deputada Leandre Dalponte, receberam flores.